Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com vocês Chico Rodrigo Bom, vocês viram que essa semana eu tive um debate interreligioso A palavra não é ecumênico, a palavra ecumênica é utilizada somente entre os integrantes da igreja católica Isso eu aprendi com o padre Juarez O correto é chamar de encontro interreligioso Já alugou encontro interreligioso Bom, será que, a pergunta que me fizeram, será que o muçulmano é preconceituoso? Será que o cristão é preconceituoso? Será que o judeu é preconceituoso? Será que o budista é preconceituoso? Será que o bandista é preconceituoso? Será que o espírita é preconceituoso? Será que o ateu é preconceituoso? Vamos mudar tudo isso para dizer que será que o ser humano é preconceituoso? Sim. Gente, o preconceito não está nas religiões. O preconceito não está naquelas pessoas que seguem as religiões. O preconceito está no ser humano. Está no ser humano. E praticar uma religião, seguir uma religião, a religiosidade é um fenômeno humano. A religiosidade, falando assim socialmente, que agora estou metido, mas é desse assunto, a religiosidade é um fenômeno humano. E por ser um fenômeno humano, claro que a religiosidade vai tomar forma deste ser humano. Que às vezes ele é movido por vaidades, impedido também de avançar, ter algum progresso por causa de vaidades, decepções, certo ódio, certo rancor, certa necessidade de provar a sua existência, autodefesa. Mas então a religiosidade é um fenômeno humano, isso é importante. Mas vamos voltar para o assunto. Será que o ser humano e os seguidores das religiões são preconceituosos? Não, o ser humano é preconceituoso. Para acabar com esses preconceitos, para acabar com a intolerância, até a palavra intolerância deve ser substituída. Quando eu falo assim, ah, eu sou tolerante a outras religiões, eu estou me botando então num papel, numa posição superior, de cima, que eu tolero todos vocês. E viu, isso já é um preconceito, já é uma forma errada de tratar, né? Eu sou tolerante, né? Vamos trocar essas palavras tolerantes por umas palavras que intolerantes existem, mas vamos trocar a palavra tolerância por antipatia. Eu tenho empatia, simpatia e tenho antipatia, né? Isso é o humano, é o humano, né? Então, o ser humano, ele é, sim, preconceituoso, ele é ignorante, independente da religião que ele diz que segue, independente da religião que ele diz seguir. Como que nós fazemos para quebrar esse gílulo, né? Eu sou um muçulmano, né? Sou um muçulmano, eu escolhi ser muçulmano. Você sabe, eu sou um sheik. Eu ensino a minha religião, eu ensino aquilo que eu acredito. Tu imagina? Eu ensino aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito, eu ensino, usa da mesma. Mas será que se eu procurar entender um pouquinho melhor como é a crença do bandista? Não confunda. Eu sei o que tu tá pensando. Se eu, muçulmano, um sheik, se eu querer compreender um pouco da crença do bandista, ou do kardecista, ou do budista, ou do judeu, ou do evangélico, ou do católico, será que se eu quiser entender como que funciona, o que é sagrado, o que é irrelevante para eles, o que é importante para eles, será que se eu fizer esse esforço de curiosidade, de querer descobrir e conhecer, será que isso me diminui e faz menos muçulmano? Creio que não. Pelo menos para mim, não. E quanto tu tem um giallo com outras pessoas, que tem as crenças diferentes, às vezes contrárias, às vezes não sempre contrárias, as crianças são contrárias, nós temos aquilo que é... nós temos as crenças contrárias, as diferenças. Mas quando eu escuto alguém falando da minha religião, aquilo que eu conheço, que eu estudei, que eu ensino, aquilo que eu sei, que eu tenho certeza que é o que é e o que não é da religião, quando eu escuto alguém falando da minha religião e falando besteira, a primeira coisa que eu falo, cara, onde é que tu tirou isto? Ah, mas eu tirei do Facebook, eu tirei do mimimi, eu tirei do, sei lá, meio que dá um negócio assim da cabeça, meu cara, vai na mesquita aprender, pergunta um sheik, procura um pro meu, vai tirar essas besteiras, não existe isso na religião. E quando a pessoa, ela se dá por conta e começa a pesquisar e vê assim, meu, eu falava besteira contra a religião de vocês, eu peço desculpa, vocês vão ser uma noção de boi, tem gente que é doido e por acaso não são de muçulmano, é muçulmano, tudo legal. Agora, eu me faço uma pergunta, eu me pergunto a vocês, será que nós não temos esse mesmo comportamento, essa mesma atitude em relação à religião do outro? Será que nós não temos às vezes essa atitude intolerante, antipática em relação ao outro? Às vezes temos, nós temos que se dar conta disso. Você, por exemplo, pega um judeu, imagina um judeu que fala no Facebook besteiras, absurdos sobre a religião muçulmana, sobre o islam. Claro, nós vamos discordar, tudo bem, discordamos. E você escreve, mano, não tem nada a ver, meu, cara, meu, tudo bem. A gente colocou no outro lugar você falar absurdos e besteiras sobre a religião dele. pode acontecer? Pode. Pode acontecer. O cara fala absurdos da crença alheia, da crença dos outros. Mas quando fala absurdos da nossa crença, nós somos, ah, isso é injustiça, isso não pode dar errado. Então, falta um pouco de coerência aí para as pessoas se entenderem, compreenderem, porque nós temos que construir esse diálogo, a minha convicção de muçulmano não vai diminuir se eu compreender e entender a outra religião, entender, entender, compreender com um amigo kardecista, como é que funciona, o que é sagrado para ele, qual é o conceito significado de sagrado, de paraíso, se existe, se inferno, não existe, para entender, até para não falar besteira sobre a religião do outro. Ou como pastor, outra religião evangélica, católica, né, eu não sabia, para mim, eu na minha ignorância, eu imaginava que candomblé, umbanda era a mesma coisa, eu achava para mim era tudo a mesma coisa, que nós temos um preconceito, isso daí hereditário, nós chamamos aqui, ah, é tudo macumba, é tudo batuque, é tudo saravá, e tu começa a estudar um pouquinho, o livro não está comigo, está aqui, quando começa, a pessoa começa a estudar um pouquinho, isso é interessante, isso dá, sociologia é legal, começa, estou lendo esse livro aqui, uma história social do conhecimento, né, são dois volumes, eu estou no primeiro ainda, uma história social do conhecimento, bem legal esse livro, estou lendo, está abrindo bastante horizonte para mim, né, quando tu começa a abrir a cabeça, né, desse meu, não tem nada a ver, não tem nada a ver, umbandista, umbandista, umbanda é uma coisa, candomblé é outra coisa, tem origem diferentes, né, tem rituais diferentes, tem histórias diferentes, eu conhecer isto, não estou dizendo que o Sheik vai lá, vestido de Sheik vai lá, vai ter o tambor, vai lá para o lado, não, não é, eu não vou compartilhar a crença, não vou fazer esse, esse sincronia, sincrotismo, esse sincretismo religioso, não vou fazer isto, por respeito a eles, por respeito a mim também, mas eu entender, compreender como isto funciona, não diminui em nada a minha convicção que o Alcorão é verdade, não diminui em nada, não diminui em nada, né, da mesma forma que você, que você, quando você gosta de um nome, nem se interessa pela sua religião, para poder respeitar, entender a sua religião, as pessoas também se interessam assim, né, eu tive a semana falando lá com o Padre Juarez, uma figura, uma figura, papudo gosta de conversar, daqui a pouco ele está vendo ele no vivo, eu falei, meu, é verdade, sabe, tu escutas com as conversas, eu vi com o monge também falando, estava falando com o Rabino, a gente feia no Rabino, a gente feia no Rabino, convidou para o Shabat, o Rabino, eu vou atender até para perguntar para ele, para o Rabino, por que que usa a trancinha, por que que usa tudo de preto, com as roupas, por que que é o classificado do Shabat, por que que é isso, para entender, porque quando eu, uma pessoa, eu, como um muçulmano, eu não gosto que as pessoas falam besteira da minha religião, então, eu vou entender como pensa, como entende, como os outros entendem e compreendem a sua religião, para não falar besteira da religião deles, eu acho que esse é um dos caminhos que eu conheço, reconheço, e que dá para quebrar um pouco dos preconceitos, e da ignorância, porque é conhecer para desmistificar, muitas pessoas aqui no Brasil, não conhecem a realidade islâmica, ainda mais que a mídia não ajuda, a considerar os muçulmanos como estados islâmicos, todos os muçulmanos são do ISIS, que o ISIS não sei o que, papapai, eles não sabem, eles não sabem, eu fico indignado por eles não saberem, eu gostaria que as pessoas esclarecessem, ah, mas eu, se eu esclarecer, eu vou ter que ser um muçulmano, eu não tenho nada a ver, esclarecer uma coisa, conhecer uma coisa, que eles são um outro assunto, da mesma forma, eu vou querer saber, como é que funciona a estrutura, a igreja católica, o que é um padre, o que é um bispo, como é que funciona, qual é a história, isso não me diminui, como um muçulmano, não, muito pelo contrário, enriquece ainda como ser humano, não me diminui como muçulmano, mas me enriquece como ser humano, colou, pode notar, conhecer o outro, conhecer o que é sagrado para ele, conhece os seus hábitos alimentares, tudo isso é interessante, repito, não me diminui como muçulmano, e isso me agradece como ser humano, então é legal a pessoa abrir a cabeça, conhecer, para entender, eu sou o sheik muçulmano, não vou dizer, vai lá aprender a Torá, vai lá aprender a Bíblia, vai lá aprender esse secretismo, claro que não vou falar isso, como padre não vai falar isso também, mas compreende como é que funciona, eu fico assim maravilhado, quando a pessoa fala assim, pô, já liam o Corão, já liam o livro, vocês ficam cinco vezes, tem um ramadão, vocês vão aí, pá pá pá, eu fico, que legal, que legal, o pessoal entende, eu fico assim, eu fico feliz, fico feliz, porque as pessoas saíram da zona de conforto, e foram proativas, e quiseram aprender, conhecer algo, muito legal, também você deve fazer isso com os outros, conhecer, e quebrar esses preconceitos, quebrar esse gelo, e trocar as palavras, o outro existe, o outro, quando você conhece o outro, o outro, ele transforma, em nós outros, nós e os outros, nós e os outros, bom, é isso que eu queria deixar pra vocês, eu queria deixar pra vocês também, eu não sabia, eu não conhecia, mas tinha alguns alunos que eles, gostavam do, deixa eu botar aqui, desse livro aqui, não tem nada a ver que eu tava falando, não tem nada a ver, mas, tem a ver sim, de tanto escutar o pessoal falar, eu falava, pô, videota fazendo fila lá, lendo esse livro do maco doido, pois é, eu comecei a ler, Harry Potter, como eu gosto de falar, Harry Potter, pra mim é, Harry Potter, o Harry Potter, pra mim, eu falo, é Harry Potter, é Harry Potter, eu comecei a ler, Harry Potter, pra que, porque que um shake, tem muita coisa pra ler, ele vai ler um Harry Potter, meu, pra ver o que que é, pedra filosofal, pra entender, pra não falar besteira, eu vou virar mago, eu vou, vou entrar lá no castelo, não sei quem, vou ficar vendo, não vou, mas uma literatura legal, bem legalzinho, sabe, bem, sabe, tem, eu vi aqui, que, que os tios dele, não gostam dele, bom, é isso aqui, né, Harry Potter, tô lendo, história social do conhecimento, como é que o conhecimento, é muito legal, e, tô lendo também, tá ficando do Alcorão, meu, nada a ver, só história social do conhecimento, tá ficando do Alcorão, e Harry Potter, nada a ver, mas é assim, você aprende, conhece e aprende, nós aprendemos a ler, pra poder ir, vão aprendendo, até mais, será uma lei, com a altura do Alcorão.